Qual foi a última vez que você se sentiu confiante com a defesa do Atlético? Pergunta difícil, né cara? Eu tô aqui há 5 anos e eu vou citar duas vezes, assim, que me vem muito na cabeça. Reta final do Brasileiro de 2020, quando o time dá aquela arrancada e foi muito a partir da consistência defensiva, acho que ninguém tem muita dúvida disso, o time se fechou, saia rápido no contra-ataque e a partir daí ele conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro, já que tinha feito um primeiro turno horroroso, tentando ser até um pouco mais ofensivo, só que a limitação daquele time era tão clara, era tanta limitação que a gente só conseguia jogar dessa forma, só conseguia ser minimamente competitivo dessa forma. Beleza. E tem um outro momento que eu acho que foi simbólico na parte defensiva, que foi Libertadores de 2022, mata-mata. A gente toma gol do Libertar nos dois jogos, mas a partir dos estudiantes, a gente toma poucos gols, assim, na competição. Eu sinto que o Atlético, ele tinha um mínimo de consistência defensiva, até pelo modelo escolhido pelo Filipão também. Na Sul-Americana de 21, a gente toma até bastante gol, né? Toma gol do América, toma dois da L3, da LDU, né? Do Pearol, toma gol do Pearol, consegue não tomar gol na final. Então, assim, são poucos momentos que a gente olha e a gente fala assim, pô, a defesa do Atlético é uma defesa sólida nas últimas temporadas. Assim, eu lembro da defesa de 2016, que também teve números muito bons e ajudaram, assim, Thiago Eliano e Paulo André. Thiago Eliano e Paulo André ajudaram muito o Atlético se classificar pra Libertadores de 2017. Mas é pouco, né, cara? Vamos ser sinceros aqui, é pouco. A gente teve muito mais momentos de uma defesa instável, a gente teve muito mais momentos de uma defesa insuficiente do que uma defesa que passasse a segurança que a gente imagina que a defesa do Atlético ia ter que passar. E a gente tá vivendo num momento de início de temporada que é promissor, podemos dizer assim. Óbvio que a gente sabe que é campeonato estadual, óbvio que a gente sabe que a gente tá enfrentando times de um nível muito abaixo em relação ao que a gente vai enfrentar ao longo da temporada, mas 11 jogos, 5 gols sofridos, 6 jogos, 6 sofrer gols, é expressivo, gente. É pra gente começar a olhar e falar assim, pô, alguma coisa tá acontecendo. Eu acho que existe a parte coletiva, eu acho que existe a parte individual, mas se o trabalho do Osório, ele não é um trabalho que a gente olha e vê muita coisa positiva com carinho nesse momento, eu acho que a defesa é algo que a gente precisa olhar, precisa reconhecer e precisa entender. Vem sendo melhor do que a gente tava acostumado e vem sendo melhor do que a gente tava esperando. Até porque, em muitos momentos, a gente teve que jogar com uma defesa muito alterada. Vinicius Cauê na lateral, Beleza na zaga, enfim, o Kaique jogou pela esquerda e pela direita, o Gamarra também jogou em várias posições. Porque se você for parar pra pensar, a suposta defesa titular do Atlético, ela é Bento Godoy, vamos botar o Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel, ela não jogou junto ainda. E mesmo assim, o Atlético, ele consegue acumular números consistentes. E mesmo assim, o Atlético consegue ver algumas novas referências se formando nessa defesa. Dois nomes, principalmente, Kaique Rocha e o Matheus Gamarra. Então, a pergunta desse verdadeiro ou falso é, vai ser a partir da defesa que a gente vai ser competitivo? Porque a promessa do jogo do Osório era outra completamente diferente. A promessa do jogo do Osório era ofensividade, era ir pra cima, era ter posse de bola. Só que a gente começa a entender que o Atlético começa a se tornar uma equipe melhor, não pela parte da frente, pela parte de trás. Lá ele, né? Então, assim, acho que é um ponto interessante pra gente debater. Porque eu acho que o Atlético, ele é um time que vem se notabilizando por uma defesa melhor. O próprio Osório falou sobre essa evolução defensiva. Eu acho que ainda tem alguns pontos melhores, principalmente em relação à referência defensiva. Se os jogadores marcam espaço, ou se os jogadores marcam o jogador, aquela velha dificuldade pra entender defesa zonal e defesa individual. Mas... Marcação zonal e marcação individual, né? Mas eu tenho um ponto interessante. Porque eu acho que muito do sucesso defensivo do Atlético tem a ver com o ataque. Então dá pra dizer que a melhor defesa do Atlético é o ataque. Que é ficar com a bola. E o Osório, ele já falou isso em muitos momentos. Atacar com a bola, defender com a bola. E é muito interessante você pensar na seguinte perspectiva. A partir do momento que eu tenho a bola, ninguém vai me atacar. A partir do momento que eu tenho mais posse, ninguém vai me atacar. Aí você para pra pensar. Os jogos que o Atlético teve realmente mais posse, ele passou invicto. E não foram só contra os times mais fracos do campeonato. Até porque se tu parar pra pensar, o Atlético toma o gol do São José, hein? Sabe? Mas o Atlético não toma o gol do Operário, o Atlético não toma o gol do Cascavel. Se eu não me engano, o Atlético não toma o gol do Maringá. Por quê? Porque o Atlético tinha mais a bola, esses times estavam fechadinhos. O Atlético até sentiu dificuldade pra construir. Mas o Atlético foi um pouco ameaçado. E eu acho que muito do controle que o Osório, ele tanto falava, era óbvio ter a bola, oferecer poucas oportunidades e criar muito. Talvez dentro desse processo de controle, a gente ainda tenha muita dificuldade em relação a criar muito. E eu tô 100% com vocês. Eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade nesse aspecto de criar, de construir, de ter um jogo ali mais consistente. Ofensivamente. De buscar soluções ofensivas. Mas, no final das contas, eu acho que a gente precisa, assim, dar a César o que é de César, em relação a essa parte defensiva, de oferecer poucas oportunidades e ter o controle do jogo, porque isso vem fazendo bem pra defesa. E a esperança é que isso, em algum momento, também comece a fazer sentido pro ataque. E, assim, repito, não é só o fato da gente ficar com a bola. Acho que o Gamarra entrou super bem na defesa do Atlético. Acho que o Atlético precisava de uma nova referência. Acho que o Atlético precisava de um novo líder defensivo. E acho que o Gamarra, ele supri muito bem essa necessidade. Acho que o Atlético, até na imagem do Kaique, cara, que foi um cara que falhou em momentos importantes na temporada passada, que deu trabalho em momentos importantes na temporada passada. E ele vem crescendo, não só também como zagueiro pra defender, mas bom contor de bola, boa capacidade de jogar em bloco alto. Então, o Atlético, ele vai mudando as carinhas da sua defesa. Óbvio que o Godoy acabou de chegar, mas a gente sabe que vai ser quase um ponto. O Esquivel, acho que vai colaborar mais defensivamente. Vai mudando as carinhas da sua defesa. Pra, assim, evitar que a gente perca tanto ponto como a gente perdeu nas últimas temporadas com o erro defensivo. E eu acho que também, uma consistência defensiva é uma grande característica de time copeiro, hein? É uma grandiosa característica de time copeiro. Então, a partir do momento que você entende que você pode ser um time forte, consistente defensivamente, o sucesso nas copas, de alguma maneira, tá mais perto. O sucesso nas copas, de alguma maneira, tá cada vez caminhando mais. Sabe? Então, assim, eu sinto que pode ser um caminho. Verdadeiro ou falso? O Atlético vai brigar por títulos por causa da defesa? Ainda é falso. Mas, vamos ver. Os números são animadores, o desempenho de alguns jogadores são animadores. e até o processo a gente começa a fazer sentido. Óbvio, a gente ainda vai dar saltos em relação ao nível competitivo. Vamos ver como o Atlético se comporta em relação a isso. Valeu? Tamo junto a noite, rapaziada. Tchau.